Fala, galera! Tudo bem, tudo bem? É muito prazer ver vocês mais uma vez aqui de um skate muito prazer eu vou fazer um outro vídeo eu vou fazer um vídeo eu tenho um vídeo eu gravei aqui uns anos atrás agora eu gravei agora porque eu comprei uma nova roupa pra ver esse carinho eu tenho de roupa no cinto então eu vou abrir aqui pra mim antes de começar os vídeos vou deixar um muito lápis que eu vou ficar lá eu vou ficar muito fácil em lápis vou tirar meu lápis e faço ficar então, já abriu o treino aqui tem um mais ansiado pra não esquecer então vamos lá então tô esperando vou começar, gente? começou o Juco hoje estamos esperando então a pouco entra e eu já volto com vocês voltei, gente, nós já começamos o jogo estamos começando eu já volto com você no mais onde você pode bicho, gente vamos começar de novo peloику bicho, gente bicho, gente mesmo, bicho no mais Então nós vamos esperar que começa o jogo. Essa roupa eu comprei, gente. Aí eu tenho um jogo mais que eu posso pular. Só porque eu estou voando, gente, que eu comprei essa roupa. A outra que faz muito tempo que eu comprei esse jogo aí que eu gravei, eu não tinha para voar. Aí eu comprei uma roupa para voar. Então eu vou esperar entrar o jogo para nós continuar jogando, porque eu fui perdendo de novo. E o carro só vai voar. E tem jeito que eu estava sendo a rua. Eita! O que é isso? Nossa, o carro foi em cima aqui. Meu corpo foi em cima aqui, quase em cima, meu fantástico. Caraca, eu fui em cima de uma estação aqui. Caraca, eu fui em cima de uma estação. Caraca! Caraca! O que é isso que eu fui aquilo, gente? Nossa, eu fui fazer um radical muito louco, gente. Você viu isso, não é, gente? Tá mal louco esse skate. Vamos começar. De novo. O que é isso de perder? O que é isso? Nossa. Volta aí. Vamos esperar aí de conversar. Eu vou seguir de novo aquele fantasma. Se chegar mil likes, eu faço desse carro aqui, que eu tô aqui, tá parecido. Já tá diminuindo. Agora é um desvio. Desvio. Nossa, eu tô boboca, gente. O que é isso? Nossa. Pode, tá doido? Ai, caralho. Nossa, eu tô operado. Nossa. Nossa, que coisa. Nossa, cidade. Que merda foi essa, gente? Eu acredito que eu fui fazer isso aqui. Vixi, tá até pra ver. Então, a gente vai comprar uma coisa pra comprar a minha roupa. Ah, mas eu fico legal, hein? Nossa, gente, eu fico legal, da hora. Ué, que ropa, ladrão. De soldado. Como é isso? Eu fico aqui, eu acho que eu fico aqui, tá com a cara. Nossa, eu fico aqui, tipo. Ah, eu fico legal, gente. Vamos começar o jogo. O jogo começa agora mesmo. Esse jogo que eu vou... Se você chegar bem, o like se faz desse. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Já começou. Já começou. Ele já começou a pular. E tinha uns céssicos que levou a ruta. E olha... Ele foi pra fora da pista. E é isso que ia acontecer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus é muito mal. Uhul. Oh, caralho. Ah tu dá risada de mim, eu acho que ninguém pode dar risada de mim, é sério gente, eu não consigo, tem gente que dá risada pra mim, risada, risada, é, nós vamos começar o jogo de novo, tô esperando O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa tarde gente, começando o jogo de novo, vamos lá, então vamos começar agora O que é isso? 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 O que é isso?